E vim cá, vocês têm uma parceria já de trabalhos em cena já de um tempo, né? Não. Nós somos colegas de teatro, somos paulistas os dois, a gente se conhecia, mas a gente foi trabalhar juntos mesmo, fazendo um trabalho grande, foi na Avenida Brasil. Ah, foi só lá? Só lá que a gente foi trabalhar juntos. Nossa, foi uma química, sim. Aí falaram, meu, vamos montar uma peça aí. É, a gente sempre foi que a gente juntou. Profissionalmente, mas ali foi uma química também, não só de nós dois, como de todos. Foi um acontecimento. Aquela casa quarteirão, né? Todo o elenco, mas aquela família onde nós estávamos muito, gravávamos muito juntos, tinha uma química muito forte. E a gente está trazendo isso para o palco. Uma coisa que aconteceu na televisão e no palco a gente está exercitando mais ainda, né? Porque não tem corte. E eu imagino que deve ter muita gente do público que vai assistir a peça, ver, ah, Icarus e Eline Giardini, e deve ir no imaginário daquela relação dos personagens que vocês tinham lá. Claro, imagina. Chegam no teatro, são arrebatados com uma outra história. É, tem uma certa semelhança, digamos assim, uma leve parentesco com a Muricy e com o Leleco, porque ambos saem de um casamento e pá, pá, pá. Mas é um parentesco, assim, primo de quinto grau, entendeu? Sim. Não sei se vocês tiveram uma cena na novela que lembrou muito a minha pequena Miss Sunshine. Cara, era linda. A gente estava falando outro dia, você sabe que essa cena, cara, eu não sei mais nem o que que o João Manuel escreveu e o que que a gente inventou, porque foi tanta invenção, porque assim, era a cena, a gente tinha que tirar a família da casa para que a Carminha e a Nina pudessem se confrontar. Era o primeiro confronto das duas. Então tinha que tirar a família toda. Então a família toda vai para a praia. E isso, né? Acabou o frio. Acabou o frio. Aí, não sei, a Kombi acho que estava no texto. Eu não sei mais o que que estava no texto. Quebrou a Kombi. A Kombi quebrava. Porque tinha que demorar para a família voltar. Aí, quando a gente foi para a locação, estava chovendo e dava, temperatura era assim, chuva a semana inteira, né? Semana toda. Aí a gente falou, faz o que agora? Volta para gravar? Não, por que a gente não fica aqui e grava? Tem coisa melhor do que quando você viaja para a praia e está chovendo. O que a gente faz quando choca? Acabou. Aí vamos jogar aqueles jogos dentro de casa. Aí começamos a inventar reclamar da chuva. Reclamar da chuva. Estendia as cangas todas. A chuva recolhe toda a canga. A gente fez todos esses clássicos assim. Mas a Kombi, que é o que ele está se referindo, que era aquela que quebrava. a Kombi subia e a menina vomitava em cima das vidas. Mas essas cenas é muito legal, cara. Virou quase um custo. E a viagem que não deu certo, né? Quer mais identidade com isso? Não tem mais. Todo mundo. A pior viagem que acontece é você... Quem é do interior, então? Vamos para a praia. Vamos para a praia. Meu, você chega na praia cinco dias de chuva. Pois é, mas então não é isso que eu digo. Não estava no texto. Caramba. O ideal seria, o ideal, né, pelo texto, seria que essa família fosse para a praia e vincasse na praia e o céu azul e tal. Isso a gente aproveitou um mau tempo para fazer isso que eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. É, talvez a gente estivesse falando disso hoje, né? E por isso que identificou com o filme. Claro. Porque nada deu certo, né? Naquele filme é isso, né? Aquela coisa que nada dá certo. Tédio, era o tédio daquela família à noite, sabe? O que a gente faz aqui nessa porra? Vamos voltar? Não, não vamos voltar. Vamos ficar amanhã. Amanhã vai dar sol, amanhã vai dar sol. E dava sol, nada. Agora, você já torceu para a previsão do tempo para dar chuva, né? No outro dia, falavam, eu vou dar chuva. Você teve um momento agora que você comentou, Caruso, que hoje uma novela, ela com essa quantidade de streaming e internet, ela já não tem a mesma carga de audiência que ela tinha antes. Eu arrisco dizer que acho que a Avenida Brasil foi a última novela que parou a cidade, assim, o último capítulo e tudo mais. E olha que a gente está com uma novela agora que está fazendo bastante sucesso. Mas eu acho que talvez o sucesso de Pantanal está nos mostrando uma nova categoria do que é uma novela que faz sucesso, né? Porque... Mas eu não sei, a medição é diferente, né? Porque lá, você media, há 20 anos, há 10 anos atrás, você media pelo... Pela audiência. Pelo número de aparelhos ligados. Naquele horário. Ligados. Agora não é mais assim. Agora, quem sabe muito mais gente não vê? Ah, agora tem a audiência de aparelhos, tem Globoplay que a pessoa assiste no dia seguinte. No dia seguinte, não tem nem mais parâmetro. Não tem mais parâmetro. Então não tem mais esse fenômeno. Eu lembro que eu estava em cartaz. O fenômeno não tem mais. O último episódio de vocês eu estava em cartaz. Cara, eu lembro que tinham produções cogitando cancelarem. Eu estava em cartaz também que aconteceu exatamente isso. Só que eu estava no SESI. E aí o SESI falaram, a Avenida Paulista estava absolutamente vazia a partir de meia da noite. Foi a única experiência que eu tive na minha carreira de ver produções falando olha, talvez não tenha espetáculo porque é o último episódio da novela. Eu falei, caramba, que sucesso. E o mais legal, isso serve para qualquer coisa da nossa profissão, eu acho, que vocês somaram esse sucesso com o que você está me falando, que a gente não saberia, mas desse casamento interno das pessoas. Porque às vezes eu brinco assim, eu prefiro fazer uma peça ruim ou uma novela ruim com gente bacana do que um negócio de sucesso com gente que é um bom. Se você une as duas coisas é um sonho. Não, é um sonho. Aí é um sonho. Porque a Avenida Brasil, ela foi bem desde o primeiro capítulo. O primeiro capítulo já foi lá em cima e manteve, 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 manteve. Aí deu uma liberdade de criação muito grande que o João Emanuel, o autor, ficou muito confortável. O elenco era muito criativo, muita gente de teatro e tudo isso. A diretora, no caso, os melhores diretores que a gente tinha era a Mora Maltner, Zé Luiz Vila Marim, que hoje é o diretor-geral da TV Globo, Gustavo, que é maravilhoso. Enfim, só tinha diretores bons fazendo a novela. Que davam liberdade. Que davam liberdade total de criação para a gente. A gente ia para o estúdio. E tinha uma coisa que foi uma das primeiras novelas onde nós todos éramos microfonados. Por quê? justamente a gente entrava no estúdio meio-dia e todos os microfonados e a gente começava a improvisar. E a Mora entrava com o cortador, com o Augusto. E aí ficava vendo as melhores improvisações, as coisas boas que merecia ser retidas. Falava, olha, isso é bom, fica. Cada um era gravado num canal. Aí ficava tudo perdido. dela no canal, a minha no canal. Então na hora da montagem eles tinham muita dificuldade. Mas eles aumentavam a voz de um, te abaixavam do outro, foi uma loucura. Para que a gente falasse ao mesmo tempo. E isso acabou se tornando uma regra. Foi uma marca. Foi uma marca. E quase uma regra nas outras novelas da emissora. Em que as pessoas começaram a... Não espera a câmera para falar e se devolve a câmera para o outro. Até para quem não me conhece, de TV, em estúdio é tudo com boom. Dificilmente você vai colocar um microfone Mas desde então a gente é microfonado direto. Hoje em dia todas as novelas são microfonadas. Ou seja, ela foi um marco em diversos setores.